Salve ao berço do heroísmo Paraíba, terra amada Via látia do civismo Sobre o céu do amor traçada No famoso diadema Que da pade a fonte é clara Pode haver mais a prajeira Que da pade a fonte é clara Quando o rebelino assalto O estrangeiro combatia Que o valor brilhou tão alto Que a estrela amarecia Que a estrela amarecia Que a estrela amarecia Que o valor brilhou tão alto Foi modelo Qual o brilho tem sentido Pra deixar sem calmer Que a estrela amarecia Depois quando o seu instante Clamou por teu braço forte O teu gládio lampejante Foi o diamante do norte Quando enfim Quando enfim a madrugada De novembro nos eslumbra Com o sol afastada A estrela amarecia A estrela amarecia A estrela amarecia Depois com a outra Só được o seu defendimento Perdoeio Paraíba Terra amada Fíade A estrela amarecia Com a estrela amarecia Amém.